Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Diatuba e também do Estação 4 Strings, tá bom? Se você não conhece esse nosso novo canal, Estação 4 Strings, vai na descrição do vídeo, tem aí, clica, assina, compartilha, dá like, comenta, lá tem muito conteúdo bom, vai lá para você entender a nossa proposta, eu e mais três professores, quatro professores, então, dando dicas, falando sobre pedagogia, sobre como ensinar, enfim, vai lá, você vai gostar. Segue também os nossos Instagrams, Centro Suzuki em Diatuba e Estação 4 Strings. Está tudo aí embaixo, tudo separadinho, é só clicar e seguir, tá bom? Bom, e no 27, vamos tocar e ver no que eu posso te ajudar. Bom, e no 27, vamos lá. Bom, tranquilo, simples, fácil, como vários outros hinos, né? Aproveitamento de arco sempre, muita coisa é aproveitamento de arco. Para de usar muito arco, usa pouco arco. Quando é para usar um pouquinho mais de arco, eu falo. Um lindo desse aqui, colcheias e semínimas, vai concentrar o arco aqui, ó, esquece ponta, esquece talão, tá bom? Vai usar sempre mais dentro do quadrado o braço, vai sempre deixar mais peso do braço, grudado o arco no violino, né? Deixa o violino segurar o seu arco. Gruda o arco na corda, articula bem, usa pouco arco nas colcheias e um pouquinho mais de arco, óbvio, né? O dobro de arco nas semínimas. E com isso o teu som vai ficar mais claro, o teu som vai ficar mais consistente. Se você tocar nessa região do arco que eu estou dizendo, o teu som vai ficar mais consistente, tá bom? Ele vai ficar mais... Um som mais encorpado, um som mais presente, certo? Dica simples, né? Fácil. Aqui não tem muita respiração da vírgula, porque a respiração tem que ser feita nas pausas, certo? Nessas pausinhas de colcheia. Então, corta também um pouquinho antes, né? Tem uma pausinha ali, mas corta um pouquinho antes aquela última notinha, aquela semínima pontuada, tá bom? Pra você conseguir entrar na próxima nota com o arco curto. Pá, pá, pá! Lembrando, né? Para de fazer isso daqui com o punho na hora de tocar. Para, porque é feio e não tá certo, tá bom? Não usa muito arco. Essa é a dica. Espero que você tenha gostado. Se gostou, capricha daí, dá o like, comenta. Dá um joinha no comentário, só que seja. Parabéns, obrigado. Tanto faz, o que você quiser comentar, tá bom? Pra gente saber que vocês estão gostando. Se vocês estiverem gostando, dando visualização de monte, estão dando like, estão curtindo, estão compartilhando, estão falando sobre o assunto, comentando, seguindo a gente. A gente tá vendo que nós estamos agradando vocês. Nós vamos produzindo cada vez mais conteúdo, ok? E pode deixar também a sua sugestão de conteúdo nos comentários. Certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.